O frutífero está perdendo fruto, você aduba ela certinho e nada funciona? Pois é, nesse vídeo aqui eu vou ensinar tudo o que você pode fazer para manter a sua frutífera produtiva e evitar que os frutos da sua frutífera caiam de uma vez por todas. Meu nome é Márcio, esse é o Cantinho de Casa, então vamos lá! Para vocês verem aqui meu pezinho de laranja quincã, como que ele está cheio de frutos. Tem muito fruto mesmo, olha só para vocês verem aí. Tem muito fruto mesmo. Uma das primeiras causas que vai fazer a sua frutífera perder os frutos, pessoal, é falta de fósforo e potássio. Então o que você pode fazer? Você pode adubar de 20 em 20 dias, circundando a sua planta com fósforo e potássio. Que adubo é esse, Márcio? Farinha de osso. Então você pode usar farinha de osso aí, que vai ajudar demais para manter as frutas e manter as flores da sua planta. Outra coisa que é bom você fazer, você nunca deve deixar esses galhos ladrões aqui no cavalo. Sempre que forem surgindo é bom você retirar. Isso aqui retira a energia da planta e ela não desenvolve, ela deixa desenvolver. Outra coisa que também gera isso, pessoal, é falta de polinização dos frutos. O que você pode fazer? Você pode passar mel nas folhas das plantas e durante a tarde você vai ver como vai chamar muitas abelhas aí quando a sua planta estiver florescendo. Isso você vai incentivar a polinização dos frutos aí e vai fazer com que sua planta produza muito mais. Você pode ter certeza que é certeiro também. A outra coisa que você pode fazer, pessoal, para manter sua planta aí sempre saudável, sempre bonita e mantendo os frutos, é tratar da irrigação dela da forma correta. É isso mesmo. É interessante que você molhe sua planta aí pelo menos uma vez por dia e não deixá-la ficar com aquela aparência das folhas murchas ou então com a ponta das folhas queimadinhas aqui. Se isso acontecer, você não está molhando sua planta da forma correta. Gente, é impossível você manter todos os frutos da sua planta. Geralmente você consegue manter de 30%, 40% dos frutos aí. Nem todos vão conseguir vingar mesmo não. Isso é natural. Mas esse processo que eu ensinei para vocês aqui, você vai conseguir manter muito mais frutos, vai manter a planta saudável para que ela tenha força suficiente para manter os frutinhos aí. Então, se você quiser saber muito mais, não esqueça de adquirir o Fórmula Frutíferas em Vaso, o meu guia completo com tudo que você precisa saber para cultivar frutíferas em vaso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhar e deixar seu like aí que é muito importante. Espero vocês no próximo vídeo. Então, aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!